Pecados Íntimos, classificação indicativa, 16 anos, para os mais cuidadosos, 18 anos. Pecados Íntimos, o título original, Little Children, 2006, um filme dirigido por Todd Field, baseado também num livro, um livro homônimo. Recebeu várias indicações para o Oscar, para o Globo de Ouro, diversas outras premiações também. E conta a história de Sarah, interpretada por Kate Wieselich. Ela é casada, ela tem uma vida comum ali, de mãe, de dona de casa, mas ela está sentindo a vida muito vazia, sem propósito. E ela leva a filha para o parque e chega lá, vai conversar com aquelas outras mães. E tudo aquilo vai mostrando que ela está saturada, que ela está cansada, que ela não vê muito sentido ali naquela vida. E nesse parque que todas as mães levam os filhos durante o dia para brincar, de repente aparece um pai com um filho, Brad. Ele leva seu filho, Aaron. E o que acontece? Um pai no meio desse monte de mãe. Ele está desempregado, a mulher dele, ao contrário dele, é muito bem sucedida profissionalmente. Então, a mulher está numa carreira de sucesso e ele está desempregado e ele precisa fazer o papel ali de dono de casa e de pai. Que deveria ser uma coisa comum, né? Se ela tem emprego e ele não tem, não tem porquê ele se sentir frustrado por estar desempregado ou se sentir menos homem. Mas, de fato, isso às vezes acaba incomodando alguns homens. E aí ele está levando também o filho lá para o parque, se sentindo meio que deixado de lado por essa esposa. Ela também tem uma cena até que ela pega o marido cometendo autoerotismo, se masturbando, né? Vamos usar o termo certo. O termo certo. No computador, ou seja, a relação íntima deles também não está muito boa. E acaba que eles dois começam a se envolver, começam a se apaixonar e nesse ambiente que é um parque com várias mães, com várias outras crianças. E ela com a filhinha dela e ele com o filhinho dele. Por isso que é o nome, né? Little Children. Eu gosto muito da tradição Pecados Íntimos, porque realmente é um filme que traz algumas cenas muito, muito íntimas. Eles pensam, inclusive, em fugir junto. Traz também algumas outras temáticas paralelas, como um pedófilo que está ali na vizinhança e está em tratamento e está em recuperação. Enfim, traz essas temáticas. O preconceito das outras mulheres que ficam apreciando esse pai bonitão. Mas no momento que vê ela com ele, começam a se afastar. Apesar de ambos serem casados, de estarem ali com seus filhos, traz um sentimento muito real e genuíno entre eles dois. O filme faz com que a gente torça para eles ficarem juntos. Eu fiquei torcendo para eles ficarem juntos. Enfim, o final eu não vou contar. Eu não vou contar, mas traz isso. Não tem uma receita pronta. Existe o sentimento, mas existe ali a maternidade, a paternidade, existe o compromisso. Existe relacionamento que nem sempre está bom. Existe aquele casal que não tem a intimidade como deveria ter. Existe o casal que não conversa como deveria conversar. Essa aí é a atriz que você falou. Kate Wiesel. Ela que faz esse papel, né? Ela fez também aquele filme que a gente comentou. Quem faz a esposa dele é a Jennifer Connelly, que é uma atriz belíssima. Você parar para pensar assim, né? Inclusive, tem um corpão mais sensual, mais do que a Kate Wiesel. Kate Wiesel não está como uma mulher sensual. Pelo contrário, ela está muito com cara de mãe mesmo, assim. Às vezes até desleixada em alguns momentos. Então, não é que ele está trocando a esposa por uma mulher mais bonita. Não. Ele encontrou alguém... Para preencher o que precisava. Para preencher o que precisava, né? Para preencher o que precisava. E a Kate Wiesel, inclusive, a gente falou sobre ela no filme Reféns da Paixão, que você disse que assistiu também. Que ela é sequestrada e ela se apaixona. Eu gosto muito dela como atriz. Eu gosto muito dos filmes dela. Eu acho que é um filme muito bom para assistir, inclusive, a dois mesmo. O casal, fazer reflexões sobre o casamento. Muito bonito o filme. Pecados Íntimos, título original Little Children. Bom, procure aí no seu serviço de streaming. É, no seu serviço de streaming. Dá uma pesquisada. Quem tem a Alexa, pergunta para a Alexa. Que acha? Esse não está naquele streaming que é o mais comum, não. Esse está num streaming que não é tão comum. Não é tão popular. Mas eu acho ótimo que tenhamos vários serviços de streaming. Porque é isso. Todo monopólio, né? Todo serviço que ele domina o mercado é ruim. É ruim. Então, a gente precisa assinar os outros serviços para ter concorrência também. Isso é importante. Aja dinheiro, né, Raquel? Também, né? Se você for assinar mais de dinheiro. Agora, aquele mais famoso é o mais caro. É. Tem outros aí que custam 12, 13 reais. Em compensação, você pode partilhar com outras pessoas da família, né? Até lançaram agora um novo sistema de streaming no Brasil. Um novo sistema não, perdão. Um novo serviço, né? Que é o Brasil Paralelo. Que é especializado mais em documentários políticos, né? E tem excelentes filmes. Mas tem filmes também. Tem excelentes filmes. Tem comentários sobre os filmes. Eu tentei fazer a instalação do aplicativo no meu receptor, na minha TV. Não consegui. Mas tem excelentes filmes que eu quero assistir. Que tem... No Brasil Paralelo. Na Brasil Paralelo. E eu não consegui ainda instalar na minha TV. Mas lá tem A Felicidade Não Se Compra. Tem um filme também que tá sendo muito bem comentado. Que se chama A Vida dos Outros. Que também tem lá. Que eu quero assistir. Então, tô com a lista de filmes desse streaming pra assistir. Mas não consegui fazer a instalação no meu. E eu não gosto de assistir no celular, no notebook. Eu gosto de assistir na telona. Na telona. Agora, qualidade à parte. Mas que saudade que eu tenho de ir numa locadora, alugar um filme. Ah, era bom. Porque tinha aquela coisa toda de ficar escolhendo a fita. É, rapaz. E tinha todo um romantismo naquilo, né? De trocar ideia com outras pessoas lá dentro. Porque você falava, pô, tenho que ir na locadora, que é fim de semana. E aí você pegava um filme na sexta e só ia entregar na segunda. Era. E era todas essas vantagens. A gente pegava fim de semana justamente pra ter mais tempo. Porque se pegasse durante a semana... Você tinha que entregar no outro dia. Pegava segunda e tinha que devolver ter isso. Às vezes eu alugava um filme e não dava tempo assistir. Não assistia. Aí tinha que devolver no dia seguinte, né? A gente alugava, não dava tempo assistir e tinha que devolver. Se não devolvesse no dia seguinte, gente, pagava a multa. Pagava a multa, que era mais cara do que o aluguel. Que era mais cara do que o aluguel. É, impressionante, né? Você vê como os tempos mudam e fica mais cômodo, né? Claro, fica melhor. Mas tem todo um lado romântico que a gente perde, né? E a escolha do filme, né? Por que não era tão baratinho? Lá em casa, por exemplo, minha mãe dizia, escolhe um filme, vai lá e aluga uma fita. É, pra você ter uma ideia, com o dinheiro que você alugava uma fita, que era um filme só... Um filme só. Você hoje paga um mês pra assistir quantos filmes você quiser. É, é verdade. Nessas plataformas. Então, eu lembro, assim, de todo um cuidado, critério, sabe? De ler ali a sinopse, de ver o diretor, de ver os atores, de perguntar pra poder escolher. Porque se eu alugasse um filme ruim... Já era. Já era, né?